Eu me esforcei muito nos últimos meses para avançar sozinha o máximo possível. Candy Dryer? E eu estou muito ansiosa agora para saber quais foram os meus resultados. Vai, pode subir. E descobrir se o meu coração já está saudável o suficiente. Pronto, agora pode ir até a sala 5. Foi muito difícil emagrecer sozinha, e eu estou muito orgulhosa desse número. E agora, a única questão é, se esse progresso foi suficiente para que meu coração esteja forte bastante para a cirurgia. Eu espero finalmente receber uma boa notícia. Olá. Olá. Como você está hoje? Bem. Bom, você perdeu uma boa quantidade de quilos. Eu também tenho os resultados do seu eletrocardiograma, e o seu coração parece muito melhor. Eu acho que você está pronta para fazer a cirurgia. Por isso, vou aprová-la hoje. Eva! Ficou animada? Muito. Que bom. A Candy se manteve no programa e se esforçou muito para emagrecer. Então, eu estou bem orgulhoso dela. Mas a cirurgia ainda apresenta riscos. Quando o coração é afetado, como foi o caso da Candy, é muito fácil que qualquer detalhe acabe levando seu corpo ao limite. E uma ocorrência fatal pode acontecer. Ela precisa da cirurgia para seguir em frente e continuar progredindo em longo prazo. Eu acho que agora ela está pronta. Acho que você vai se sair bem. Estou orgulhoso de você. Obrigada. De nada. A gente se vê no hospital. Beleza, obrigada. Tudo bem. Tchau. Fui aprovada para fazer a cirurgia. Eu estou me sentindo muito animada nesse momento. Eu mal posso esperar para contar para a Brandy. E agora que eu comecei a fazer as coisas sozinha, descobri que há outras coisas que eu quero fazer que sequer haviam passado pela minha cabeça. Eu estou muito animada. O dia da minha cirurgia finalmente chegou e eu estou com muito medo. Eu sei que a Brandy está nervosa por minha causa. A gente consegue sentir ansiedade uma da outra. Eu te amo. Eu também. Fica bem. E não me deixa. Não vou deixar. A nossa avó não conseguiu vir dessa vez. Mas a nossa mãe está aqui. Eu só tenho medo que a nossa mãe deixe a quente estressada antes da cirurgia. Oi, amor. Está tudo bem, mãe? A gente se vê daqui algumas horas, tá? Eu te amo. Bom dia. Oi. Como você está? Eu estou com muita dor de cabeça e dói só de abrir os olhos. Você já se levantou hoje? Está pronta para andar um pouco? Estou. Vai dar tudo certo. Quando eu me movimento, eu consigo sentir meu estômago se esticando. E eu só não quero me mexer demais e arrebentar alguma coisa ou abrir algum ponto. Cuidado onde pisa. Vai com calma. A Kendi não se levantou para andar nos últimos dois dias. E eu estou ficando preocupada com ela. Ela diz que não se sente bem, nem gosta da situação. Eu sinto náuseas. Náuseas? E tontura. Uma combinação dessas coisas. Agora que a Kendi fez a cirurgia, isso vai me ajudar, porque a gente vai ficar na mesma situação. Isso vai ajudar no meu emagrecimento e no dela. E a gente vai poder fazer as coisas juntas. Código azul no quarto 217. Código azul no quarto 217. O que é código azul? O que foi? Ela está bem? O que aconteceu com a minha irmã? Pode colocar aqui. Vamos, gente. Libera o espaço agora. Por favor, libera o espaço agora. A gente tem que ter a cirurgia agora. Segura, segura. Vem, vem, vem. Eu te amo, Kendi. Vem, vem, vem. Cuidado, irmã. Por favor, por favor. É melhor ela não me abandonar. Ela não vai abandonar você, querida. Ela vai ficar bem. Ela vai ficar bem. Alô? Alô, o que que tá acontecendo? A Kendi não tá muito bem. O que quer dizer que eu não muito bem? Houve complicações. Ela... Ela agora tá na UTI. O enfermeiro disse que... Que alguém disse pra ele que a pressão sanguínea dela despencou e quando ele chegou lá, ela tava azul. O coração dela parou. Eles acham que pode ter sofrido danos cerebrais. A Kendi, após caminhar um pouco, parou de respirar e seu coração parou. Uma parada cardiorrespiratória é muito perigosa pra uma pessoa do tamanho dela. Então, pra impedir a falência de órgãos ou danos no cérebro, eu vou colocá-la em coma induzido. A gente colocou ela num ventilador mecânico pra respirar por ela e aliviar a pressão no seu sistema respiratório. Eu acredito que o que aconteceu foi a formação de um coágulo. E quando ela levantou e se movimentou, ele deve ter se deslocado e causado uma embolia pulmonar. Coisa que, na maioria dos casos, pode ser fatal. O meu objetivo agora é garantir que a Kendi saia desta situação sem nenhum efeito colateral em longo prazo. Mas, por causa do seu tamanho, isso pode ser muito difícil. Eu trouxe um médico pneumologista pra monitorá-la 24 horas por dia e garantir que não haja outras complicações. Porque seu corpo não vai sobreviver se houver mais algum problema. Todos os seus sinais vitais, tudo está bem, ela só está dormindo. Seu corpo está sendo resfriado. O Dr. Vern está cuidando dela. E por quanto tempo ela vai ficar dormindo? Eu acredito que uns dois dias. Um dia pra resfriar seu corpo e mais um dia pra reaquecê-lo. Acordaria num domingo de manhã pra saber exatamente como ela está. Vai. Ela está dormindo, mas vocês podem falar com ela. Ela vai escutar você. Eu te amo, mano. Eu te amo tanto. Por favor. Eu quero que ela acorde. Pra poder dizer que eu amo ela. Você tem que lutar. Eu tô rezando pra Deus pra minha filha não morrer, porque eu não sei o que a irmã faria sem ela. Não queres sentar, não? Não. Então tá. Vou acomodar ela melhor. Eu não quero que a minha irmã morra. Se ela morrer, eu sei que eu vou morrer também. Eu não tenho motivo pra viver sem ela. Hoje a gente vai retirar a Candy do coma pra ver como ela está. E a gente vai tentar fazer com que ela se recupere totalmente. Quando ela estiver totalmente acordada, vamos ver como ela está e quais são os testes que devemos fazer pra determinar se ela vai sofrer algum efeito colateral em longo prazo. Eu acho que já dá pra tirar. Tudo pronto? Pronto. Vamos lá. O oxigênio tá pronto. Pronto. Isso, assim. Muito bem. Respire fundo. Isso. Se sente bem? Consegue mexer os pés? Muito bom. Continue mexendo, certo? Até agora parece que está tudo bem. A Candy está acordada e consciente. E ela consegue mover seu corpo, o que é bem promissor. Parece que ela se recuperou bem. A gente vai fazer alguns exames pra ter certeza. E eu estou bem confiante agora. Mas seu corpo passou por muita coisa. E provavelmente não conseguirá suportar um outro incidente como esse. Eu só agradeço a Deus pela Candy não ter morrido, não ter sofrido danos no cérebro ou algum outro problema. Eu só quero que ela se recupere pra que nós duas possamos emagrecer juntas e ter uma vida melhor. Tá melhor? Como eu posso ajudar? Eu estou aliviada. Fiquei aterrorizada com a possibilidade de perder a minha irmã. Quando a Candy estava em coma, todo mundo dizia que ela não podia me escutar, nem sentia a minha presença. Mas a gente tem uma ligação especial. Eu não lembro como eu cheguei aqui. Lembra que a gente estava andando? E aí você foi deitar e tomou uns analgésicos. E depois dormiu. O seu coração parou. E eles levaram você pra UTI. Eu não lembro. Você não vai me deixar, né? Você me assustou pra caralho, Candy. Primeiro eu achei que eu estava sonhando e depois eu me lembrei. Eu não consegui abrir os olhos. Mas eu me lembro da Brandy dizendo, Candy, não me abandone. E eu me lembro de sentar aqui e rezar. Deus, eu não quero morrer. Acredite, eu conheço sua dor. Não faz mais isso comigo. Pode anotar. Eu não vou. Eu vou tentar. Estou tão feliz que você acordou. Não gostava de te ver dormindo. 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 Obrigado.